Bom dia a todos, vídeo boletim ondas do sul, bom início de semana, como vocês podem ver o vento nordeste já predominando na costa gaúcha Vendo isso que deverá ser persistente no mínimo até quarta-feira, boas condições aí pra quarta-feira Hoje nada de especial, as ondas acabam com médio de meio metro, com algumas séries maiores Nada de corrente até o momento, pois até ontem à tarde ainda a corrente era fraca e de sul, então nesse momento nada de corrente E um registro também de águas vivas, temperatura de água se mantém em torno de 19, 20 graus Com condições irregulares pra surfe nesta manhã com água clara Para maiores informações, acompanhar ao vivo, basta abrir essa janela de frente do mar, ondasdosul.com.br Família Ondas do Sul, há 17 anos o seu surfe começa aqui Lembrando a todos que ainda continuamos com a nossa queima de estoque, uma queima fora do comum Devido a nossa mudança para o novo endereço bem ao lado aqui, nós estamos, no caso, com descontos de até 60% Com várias informações, acompanhar ao vivo, passe aqui no Parador Ondas do Sul